... Desde que um milho guerreiro foi pro cativeiro e de planta Não grito, ó Um campo de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconvidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor E de guerra em paz, de paz em paz Para mascavoria Trabalha bem Esse canto que te brilha Ser um canto de alegria Sou apenas como um solucionador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ninguém me ouviu Um solucionador No canto de alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oодеvio Onde? 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 Ninguém me bate mais em guerra, todo mundo dessa terra, quando a gente me dá, quando a gente me dá, quando a gente me dá.